Música A TV Assembleia transmite a partir de agora a reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos presidida pelo deputado Sérgio Pérez do Republicanos. Confira a pauta da reunião no portal da Assembleia Legislativa e você pode acompanhar os trabalhos das comissões do Parlamento Gaúcho em nossos canais nas redes sociais. Deputado Jefferson Fernandes, deputada Sofia Cavedon, deputada Luciana Gerro, presente. Obrigado. Deputado Gaúcho da Geral, presente. Presente, presidente. Obrigado. Deputada Ana Ortiz. Presente. Obrigado, deputada. Deputado Rodrigo Maroni. Presente, presente, meu velho. Obrigado, deputada Kelly Moraes. Presente, presidente. Obrigado. Então, nós estamos aqui com sete deputados na reunião da comissão. Aprovação das atas anteriores. Declaro aprovada a ata de união ordinária de 1 de outubro de 2020. E a ata de dois... Deputado, deputado, tem alguém com o microfone aberto? Por favor. Então, voltando, declaro aprovada a ata de 31 referente à reunião de ordinária do dia 21 de outubro de 2020 e a ata 32 referente à audiência pública de 21 de outubro de 2020, ressalvando aos parlamentares o direito de reticá-las por escrito. Leitura do expediente. Leitura do expediente. Leitura do expediente. Leitura do expediente. 20 de 21 de dezembro de 2009 que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no Estado do Rio Grande do Sul sei número 65550100 barra 20 traço 7, processo de número 2366-0100 barra 17 traço 4 relator deputado Ayrton Lima data da distribuição 21 21 de outubro de 2020 e esse relatório será vindo na próxima reunião conhecimento em matérias da alçada da comissão informamos ao colegiado que no dia 24 de outubro de 2020 foi inaugurado o Ambulatório Identidade de Gênero a MIC do Grupo Hospitalar Conceição os atendimentos serão das 9 da manhã até as 12 e 20 o Centro de Identidade de Gênero funcionará inicialmente com um projeto piloto quinzenalmente para pessoas trans que residem em Porto Alegre e terão o agendamento e acolhimento de pessoas trans que chegarem ao serviço participando do atendimento profissionais contratados e residentes principalmente dos núcleos de serviço social psicologia, enfermagem e medicina esta equipe multiprofissional tem o objetivo de promover uma atenção integral e não patologizadora de pessoas trans, travestis e não binárias os agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp no DTD 51 3255 51726 e acontecerão na Zona Norte de Porto Alegre na Unidade de Saúde Conceição o endereço na rua Álvares Cabral número 429 o bairro Cristian retentou aqui em Porto Alegre é importante lembrar que este espaço é resultado de uma luta histórica dos movimentos sociais pela promoção da saúde trans no âmbito do sur passamos então agora para a verificação de coros e assim deliberarmos a ordem do dia atenção para o pedido de coros deputado Sérgio Pérez ausente deputado Ariton Lima presente deputado Jaco Simão deputado Issucoque deputado Issucoque Issucoque presente ok deputado Matheus Vespes deputado Jair Fernandes deputado Sofia Cavedon deputado Luciana Gerro sim deputado Gaúcha da Geral presente deputado Dano Ortiz presente obrigado deputado Rodrigo Maroni presente Deputado Aquele Moraes deputado Aquele Moraes presente obrigado então temos coros sete deputados presentes na reunião temos coro para liberar a ordem do dia o projeto de lei número 155 de 2020 proponente deputada Francinha de Baile a emenda que institui o dia estadual da pessoa com visão monocular do estado do Rio Grande do Sul e das outras providências o cegno número 4734 0100 barra 20 traço 2 e o processo de número 20 233 0100 barra 20 traço 2 relatou deputado Ayrton Lima que deu parecer favorável vamos então a leitura do parecer do projeto de lei número 155 de 2020 o projeto trata-se de da autoria da deputada Francinha de Baile onde institui o dia 5 de maio como dia estadual da pessoa com visão monocular do estado do Rio Grande do Sul e especifica que a data constará no calendário oficial do estado do Rio Grande do Sul tramitou pela comissão de constituição e justiça da Assembleia Legislativa sendo o relator deputado Lisandro Sabino com parecer favorável por unanimidade daquele órgão colegiado o trâmite na comissão de educação cultura de esporto ciência e tecnologia apresentou parecer favorável e contou com o relator o deputado Fernando Maroni considerando a justificativa apresentada pela proponente e dos estudos do Conselho Brasileiro de Ophthalmologia do CBO e de que apesar do avanço tecnológico das terapias para as doenças oculares e deficiência visual continua presente e importante parcela da população mundial e em todas as faixas de idade e ainda de que estes indivíduos não possuem a mesma capacidade visual daqueles que não apresentam nenhuma patologia ocular se verificar é uma deficiência que acomete estas pessoas o próprio Superior Tribunal de Justiça através da súmula número 377 reconheceu aos contadores da visão molecular o direito de vagas no concurso público reservadas aos deficientes a súmula de número 37 diz o portador de visão molecular tem direito de concorrer em concursos públicos às vagas reservadas aos deficientes súmula 37 terceira sessão julgado em 22 de abril 2009 dessa forma senhoras deputadas senhoras deputadas o tema diz respeito a um dos objetivos defendidos pela comissão de cidadania e direitos humanos e que é a proteção das pessoas portadoras de deficiências buscando defender seus direitos e garantir sua inclusão e capacidade plena e efetivada na sociedade efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas assim dentro da competência atribuída por esta comissão prevista nos artigos 56 inciso inciso 4º do regimento interno não há qualquer objeção que impeça o recrutamento do projeto de lei em fácil disposto opino favoramente a aprovação do projeto sala de sessões de outubro de 2020 relator deputado Alirton Lima lendo parecer eu pergunto se alguém deseja discutir algum deputado alguma deputada deseja discutir a respeito do relatório bom se não há ninguém que deseja discutir em votação como vota deputado Sérgio Pérez ausente deputado Alirton Lima favorável deputado Tiago Simão deputado Succoque favorável obrigado deputado Matheus Vespes deputado Jefferson Fernandes deputada Sofia Cavedon deputada Luciana Gerro favorável favorável obrigado deputado está aprovado está aprovado o relatório do projeto de lei número 155 de 2020 vamos entrar agora nos assuntos gerais pergunto se algum deputado alguma deputada deseja se manifestar nos assuntos gerais então não havendo nenhum que deseja se manifestar então declaro encerrado a reunião desta comissão de cidadania e direitos humanos convocando os senhores parlamentares para a próxima reunião quarta-feira no horário regimental a todos bom dia bom dia deputado obrigado deputado você acompanhou ao vivo aqui na TV do parlamento gaúcho a reunião da comissão de cidadania e direitos humanos presidida pelo deputado Sérgio Pérez do republicanos as principais informações da reunião você confere em nossos telejornais e no portal da TV Assembleia Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul atitude para um Rio Grande mais competitivo do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul